De volta com o nosso quadro especial aqui no Cinépolis. Eu estou com a Kezia e a gente está tão feliz. Eu estou super animada porque eu acho que esse é o filme mais esperado de todos. Estreou Os Vingadores. Hoje a gente está gravando exatamente no dia da pré-estreia. Eles são salas esgotadas. Três dias seguidos, as salas praticamente esgotadas. E esse filme vem para dar um novo rumo à história dos super-heróis da Marvel e Os Vingadores. Vai dar um novo... não. Vamos lá? Tem um vilão, o Thanos. Que está roubando a cena que eu estou sabendo. Ele chegou para arrebentar. Quando eu estou terminando, a parte da humanidade ainda vai existir. Ele tem vários super-poderes e um desses super-poderes é a Imortabilidade. Imortabilidade. Imortalidade. Imortalidade. Thanos, ele é o filho de Mentor, né? Ele quer reunir todas as joias do infinito. Com essas joias, ele tem poder de devastar todo o universo. Então quer dizer que a gente tem todos os heróis da Marvel. Do mundo da Marvel. E o que é legal é que a gente vem de uma sequência de filmes bem-sucedidos da Marvel. Pantera Negra é uma repercussão extraordinária. Foi muito bom. Ragnarok. Top. Gente, top. Muitos corações. Muito feio, muito feio. Então, vamos voltar para o filme da Marvel porque eu acho que para esse Vingadores, Guerra Infinita é o nome, não é? É Guerra Infinita. O Cinépolis está meio que vestido de Vingadores. Tudo, tudo, tudo. De Vingadores. Todo mundo realmente. Todo mundo. Vestiu a camisa e um super combo ali atrás, né? Vocês estão vendo, né? Ele foi feito em homenagem ao Homem de Ferro, que é o protagonista, né? É Gira. E algumas surpresas que vão acontecer durante o filme, que eu não posso falar, ainda não assisti, mas tem algumas coisas rolando, que vai ter um final surpreendente. A gente pensa que quem morre sempre é o vilão, né? Então, promete. Não se sabe, é verdade. Como assim? Mas vai ter um final surpreendente. Eu não posso. Eu não falo. É spoiler. Ó, expectativa mil. Eu acho que a gente tem aí um filmaço. E eu quero todo mundo no Cinépolis Natal Shopping. Aqui. Gente, tem que vir assistir aqui, porque as salas são incríveis. A gente hoje tem três salas. Você tá acompanhando aí as imagens que a gente gravou. Três salas lotadas. Só na frente. Gente, então vai ser sucesso absoluto isso aqui. Então vem assistir. Tem que vir todo mundo pra sala. Tem que vir, tem que vir. Vale a pena, vale muito a pena. Tchau, tchau.